A Larissa Dourado tá chegando com informação ao vivo, prejuízo para o tráfico de drogas, hein? Mais de meia tonelada de cocaína apreendida em rodovia de Goiás. Ô Larissa, bom dia pra você primeiramente. Os criminosos estavam com a droga e ainda tentaram subornar os policiais, não é isso? É isso mesmo, Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos. Foi aí uma bagatela de um milhão de reais pra tentar subornar essa equipe, mas a gente sabe muito bem da índole dos policiais militares aqui do estado de Goiás, né? Eles não aceitaram e ainda conseguiram prender essas duas pessoas que estavam transportando aí mais de meia tonelada de cocaína, a maior apreensão inclusive da história. Eu vou conversar inclusive agora ao vivo com o Coronel Godinho, que vai trazer mais informações. Bom dia pro senhor, conta pra gente. A apreensão foi acontecer na BR-454, próximo ali a Nova Criciás. Como que a equipe soube dessa droga, né? Porque é muita coisa. Correto. Bom dia Larissa, bom dia Marcela, a todos. Foi uma abordagem rotina. A gente, por determinação do governador Ronaldo Caiado, nosso comandante geral, o coronel André, a gente intensificou, o policiamento rodoviário intensificou nessas manchas criminais, tentando reduzir a mancha criminal e nessas áreas onde tem esse tráfico de droga. Então, com esse intento de diminuir esse tráfico e também a gente reduzir aí com a apreensão de armas, a apreensão de foragir, de prender foragir da justiça, a gente teve, logrou isso nessa abordagem, que foi uma abordagem rotineira, ali próximo à Nova Criciás, onde foi parada uma carreta, um bitrem, e nessa abordagem, com o nervosismo aí do condutor e do passageiro, nessa suspeição, os nossos policiais fizeram uma abordagem mais aprofundada e aí percebeu, nesse momento aí, que devido ao nervosismo, ia ser indagada aí pelo fato de estar ali naquela situação, a situação foi ofertada ali, foi oferecida a quantia ali de aproximadamente um milhão de reais aos nossos policiais, onde foi dada a voz de prisão, né, pela prática do crime de suborno, e conduzida ali a carreta e os dois detidos ao posto mais próximo, que é de Mundo Novo. A equipe é composta ali pelo segundo batalhão rodoviário, que trabalha naquela barreira, e ali foi feita ali uma abordagem mais detalhada, veicular, aonde foi encontrado no fundo falso ali da carreta, segundo nos passou, foi até na segunda carreta, porque ali são duas, essa quantia de 600 e aproximado de 630 quilos de cocaína, sendo 100 quilos de pasta base e 530 do cloridrato de cocaína, que esse cloridrato, inclusive sendo misturado com outras substâncias, poderia chegar a uma tonelada e meia, duas toneladas do pó ser consumido, que poderia ser, que a gente acredita que seria distribuído no estado de Goiás, e também em Brasília e em outros estados aí. E tem uma mensuração de valor dessa droga? Quantos milhões poderiam passar aí desse valor, se essa droga chegasse ao mercado do tráfico? É, a estimativa aí que seria mais de 45 milhões de reais, né? Depende da quantidade da diluição desse cloridrato. Então a gente tem certeza, pelo estudo feito aí atrás, que foi a maior apreensão de droga do estado, em termos de quantitativo e em termos financeiro também. Muito obrigada, coronel. Marcelo, alguma pergunta? Eu tenho sim, Larissa, porque geralmente essa cocaína, ela vem da Bolívia, né? E aí eles atravessam o estado do Mato Grosso e tentam entrar aqui em Goiás. Como Goiás está no centro do Brasil, um estado estrategicamente posicionado, né? Isso não só para o tráfico, mas também para coisas... Eu estava vindo de Cocalinho, Mato Grosso, e nós abordamos ali próximo a Nova Crixás. Nós acreditamos aí que possa vir mesmo pela quantidade e pela pureza que poderia vir aí da Colômbia, Bolívia. Então a gente acredita que possa ser, mas não temos as informações concretas. Obrigada, coronel. Marcelo? Valeu, obrigado, Larissa. Obrigado, coronel. Parabéns à Polícia Militar por essa grande apreensão. Nós não estamos falando de uma apreensão pequena, de uma apreensão média, estamos falando de uma mega apreensão de cocaína. Meio quilo, mais de meia tonelada, perdão, de cocaína pura, é o cloridrato de cocaína. Ou seja, como o coronel muito bem explicou, dali dessa substância, os traficantes misturam várias outras substâncias ali para poder render mais. Colocam fermento, colocam pó de vidro, colocam tudo quanto é porcaria para poder render mais e faturar mais, evidentemente. Mas a polícia, muito bem, trabalhando de uma forma excepcional, conseguiu apreender. E outra, os policiais receberam uma propina, uma tentativa de suborno ali, de um milhão de reais. E jamais aceitariam e não aceitaram. Parabéns a esses policiais que participaram dessa operação. Obrigado mais uma vez, Larissa. Obrigado também ao coronel.